Um Natal que resgate as raízes e a religiosidade das pessoas é com este objetivo que a administração de Hervaldo Oeste pretende realizar este ano mais uma edição do projeto Natal a Caminho de Belém. Trata-se de uma festa realizada na semana que antecede o Natal, com shows e atrações no caminho do centro da cidade até a Gruta. Segundo o diretor de cultura da prefeitura, Davi Frosa, o projeto já está em andamento. A ideia é nós programarmos uma variedade de shows natalinos, músicas com orquestra, músicas com as crianças, papais noéis, presépios vivos, enfim. Enfim, todo o percurso de 10 quilômetros será iluminado e também com muitas atrações, barracas, tendas, carruagens, o dia do cavaleiro, o dia dos motoqueiros. Então, na verdade, é um espetáculo com caráter religioso, mas também com o resgate de uma tradição que já transcendeu a questão religiosa. Quando se fala em Natal, há realmente um sentimento que aflora em todas as pessoas, na busca do congraçamento da família, aqueles sentimentos que parecem que durante o ano eles não são tão importantes, mas o Natal traz essa questão, a flor da pele. E o caminho de Belém tem exatamente esse sentido, de fazer o congraçamento com as famílias, buscar o entretenimento e, ao mesmo tempo, a questão religiosa. Isso está no planejamento somente ou já tem uma data para começar a arrumar as coisas? Como é um projeto grandioso, realmente já estamos trabalhando. Obviamente que vai depender dos recursos onde há de vir desse projeto, tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal. E também os empresários da região, eu tenho certeza que vão ser solícitos nesse sentido, porque, além de atrair um grande público regional, que não é mais uma questão só de Herval do Oeste, mas toda a região do Meio Oeste já entende que é um evento importante. Então, o próprio empresariado estará fazendo um clamor popular, acredito, até na questão comercial, para que esse evento realmente seja realizado. Quem quiser ajudar também, pode? Sem dúvida. Todo o auxílio, todos os recursos são muito bem-vindos. E, como pretendemos realizar esse evento grandioso, eu acredito que é sempre uma maneira das pessoas, das empresas, das instituições, dos órgãos públicos, estarem presentes, não só através dos recursos, mas também de uma forma religiosa, turística e cultural. Porque, como eu disse, a questão do Natal, ao menos em nossa região, do jeito que está formatado, ele já transcendeu em muito a questão religiosa. Ou seja, hoje já é, na verdade, um clamor popular. Obviamente que é também razão da gruta, que é um patrimônio natural, que está aí à disposição de toda a região, de todo o público. Mas, maiormente, porque a questão religiosa no Meio Oeste, ela tem um forte apelo, não só religiosamente, mas também porque ela busca todo um entendimento familiar, aquele sentimento natalino, mas é a família, na verdade, que está propiciando isso. Então, a questão do presente, dos papais noéis, do congraçamento, das comidas típicas, a italianidade, eu acho que é uma soma de todos esses clamores que faz com que o Natal a caminho de Belém seja um evento tão procurado em nossa região.